Vamos junto pra Berlim, vem, foda-se tudo que aqui tem Eu sou o Scott e se a Jim Gray, juntos somos invencíveis Vamos junto pra Berlim, vem, foda-se tudo que aqui tem Eu sou o Scott e se a Jim Gray, juntos somos invencíveis Eles estavam no cemitério, cagando, e agora eles vão desenrolar sem estourar juntos aí, mano Fudeu, explica pra nós aí, mano Quem começa? Família, geral que eu vou pra cima passando energia com o Goku Quem não passar mexer é uma festa lá com o Majin Buu Vai, vem ROU, 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 ROU Caralho, aí é foda, hein Olha esse sistema, tio É tudo dois, dois, dois Duas, demorou, aí É o mesmo do dois Assim, ó Aí Em conjunto, quando eu caguei não sei o que fedia, merda ou defunto Qual que é, meu parceiro? Acertei o caixão e ataquei no coveiro É verdade, aqui é vice Só que cacalá é o cúmulo da tolice Tá suave, mano? Aqui, meu amigo, nem queria cagar mais do meu estômago, veio zumbido Veio zumbido Aí com certeza você pensou Cheio, tá fudido Mano, olha só, esse é o prêmio, pô Tomara que tenha o papel higiênico É verdade, mano, no compromisso O Caguela e o coveiro nem tá a par disso Mas tá suave, mano, essa é a guerra Só diz que falo que tira o odor na terra E olha só, sem ajuda Além de tirar o odor, parça, também aduba Porque, meu mano, olha só, vagabundo Dá pra cagar pra caralho que o buraco da cove é fundo É verdade, mano E nessa fita aqui eu tô calmo Minha sorte é que foi a sete palmos Mas mesmo assim, cê sabe que essa é a batida Quem diria que da bosta ia vir a árvore da vida? É um minuto É um minuto, vai É um minuto, acabou então Tá bom, um minuto É um minuto? Um minuto Vamos lá Barulho para as ribas do GAAA Jurados, 3, 2, 1 1 a 0, GAAA Essa batera tava predestinada Eu falei aqui naquela hora Vem pra cagar Vem pra cagar Vem pra cagar Vem cagar aí, mano Tem que cagar aí, meu meu E aí, vamo lá Um tema aí Ambuloso, mano Posso dar um tema? Já, já foi Posso dar um tema? Oi? Posso dar um tema? Fala aí Tirar foto é fácil, quero ver quem se retrata Eita porra O tema é Tirar foto é fácil, quero ver quem se retrata E aí, firmeza? Tema da hora Terminou com essa, família Aul na voz 30 segundos, né? Tema é 30 segundos Soltanói, DJ! Geral que é a mão pra cima Boa! Uou! 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 Aí, 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 aí É que os caras sempre acham o mais bonzão do bom de foda Que quando dá o pior é o primeiro que se esconde É os caras que tá morrendo É disso que eu sei Não se retrata, mas tá morrendo mais do que o retrato de Dorian Gray Mesmo assim, você sabe, mano Agora que eu vou falar Na hora do retrato Não tem ninguém pra segurar Diferente a que eu faço Esse aqui é o proceder Fiz meu retrato de Palmeiras Pra poder sair do clichê Yeah! Disso que você sabe, mano Agora sem ideia Vagabunda Fiz o retrato de Palmeiras Pra poder A barra funda E mesmo assim, você sabe, meu mano Que eu chego mandando Aqui Sem gracinha Na hora do B.O. Tá todo mundo escondendo na pracinha Vê geral, vê geral Vê geral Ei, ei, ei Ei, aê Ó, ó Vê como as verdades na linha A gente relata Tirar foto é fácil Eu quero ver mesmo Quem se retrata Sabe por quê, meu mano Eu vou fazendo aqui de fato Foda-se isso tudo Nossa vida é um autorretrato Vai vendo Só que eu vou seguindo Na picadilha Vejo a foto na estante Penso na da família Porque eu falo esse bagulho Mano, aqui na sessão Olha o autorretrato Minha filha Minha motivação Olha o pra mim mesmo Por dentro, moleque Então vai vendo Que é desse jeito Que a gente vai seguir aqui fazendo Autorretrato Moleque Tem vários que se mata Vamos viver o agora Já que a vida é abstrata Vamo lá Barulho para cima Do Uau Gá 3, 2, 1 Gá Próxima fase E agora?